Os homens se concentraram na esplanada dos ministérios. Famílias inteiras participaram do evento. Carregando bandeiras, eles marcharam pelo direito de ter acesso às armas. Eu acho que eu, como cidadã, eu tenho o direito de portar uma arma. Isso é um direito que todo mundo deveria ter. O Daniel veio com a família de São Paulo só para participar do encontro. Há dois anos, ele faz parte do clube de tiros. A gente está em busca de algo para proteger a nossa família, para ir em busca da liberdade. Como a gente teve recentemente no caso do Lázaro. Aonde ele não entrou? Aonde o caseiro estava armado. Então eu, no meu caso, eu me protejo. Não somente porque o Estado, ele não está 24 horas ao meu lado. Mas na minha casa, eu vou proteger sempre eu e a minha família. Todos que estão aqui lutam pela liberdade. Eles querem ter o direito de escolher se vão ter ou não uma arma de fogo. A primeira coisa que a gente precisa mudar é a cultura que foi construída contra a arma de fogo e pelo desarmamento. Como se essa fosse uma solução de garantia de paz e segurança pública. Quando, na verdade, é uma falácia. Porque quando você desarma o cidadão, você dá garantia ao marginal de que ele não vai encontrar resistência. Então a gente precisa desmontar essa cultura e também fazer algumas mudanças legislativas que ajudem ou que facilitem ao cidadão a obtenção da arma de fogo. Eu sou militar da reserva da Força Aérea Brasileira, com muito orgulho. E eu saí lá do Rio de Janeiro para fazer esse apoio. Minhas armas estão guardadas e nunca fizeram mal a ninguém. Armas não fazem mal a ninguém. O que faz as coisas erradas são os seres humanos, são as pessoas do mal que saem para poder assaltar e causar danos para as outras pessoas. De acordo com a organização, cerca de 20 mil pessoas de todos os estados participaram do encontro. Vamos mostrar que a gente é o oposto completo daqueles crápulos, canalhas que se vestem de preto e gritam democracia, batendo nas pessoas, destruindo o patrimônio público. Nós vamos ver aqui homens, mulheres, crianças, idosos, portadores de necessidades especiais, todos os brasileiros, sem quebra-quebra, sem arruaça, com ordem, com respeito. Isso aqui é o maior sinal de patriotismo que eu já vi na minha vida. Por isso que eu não tenho como. A Roberta veio do Pará. Ela é produtora rural e desde fevereiro tem o porte de arma para proteger a família e a propriedade. Eu possuo arma, não é para exibir, não é para outra coisa. Eu possuo arma para me defender. Se um vagabundo entrar na minha terra, se um vagabundo vir querer prejudicar a minha família, nos causar algum dano, eu vou me defender. O Movimento Pro Armas também quer produzir conteúdo jurídico e técnico relacionado ao uso de armas de fogo, para subsidiar a criação de políticas públicas que garantam a legítima defesa do cidadão. Maior do que a informação é a desinformação. Então muitas pessoas ainda acham que tendo o direito de ter as armas vai virar um bang-bang. Mas nós sabemos que o cidadão de bem pode possuir arma durante anos e nunca matar ninguém. Porque de fato não é o objetivo da arma. A arma é para a defesa e não para simplesmente matar. Então em Minas Gerais nós estamos fazendo um trabalho para conscientizar. E chamo aqui a atenção de todos. Para que essa pauta siga adiante, nós estamos trabalhando na cultura e na conscientização das pessoas sobre armas. Essa pauta, como vem da questão do governo federal, a única coisa que nós podemos fazer é manter a nossa posição, mudar o pensamento cultural e colocar mais pessoas inclinadas para essa vertente, mostrar a verdade e continuar mudando a cultura. E aí os deputados federais vão sentir essa pressão na base. Quem tem condição financeira de fazer exame psicológico, prova de tiro, nada constrói às justiças, provar trabalho lícito, residência fixa, mais de 25 anos e depois pedir a autorização de um delegado para ter o direito de portar a sua arma. Isso na prática é tanta burocracia que inviabiliza você de ter a sua arma. É isso aí que a gente tem que mudar. Ou trazendo uma nova lei sobre a defesa ou mesmo simplesmente revogando o Instituto de Desarmamento. E a população votando de maneira correta sem votar nesse pessoal dos direitos humanos.